Bom, Elivaldo Barbosa, recentemente, até lá na Rádio Cidade Verde, quando nós estávamos lá no Acorda Piauí, na 105,3, a gente conversava a respeito de formação de chapas. E aí você veio com uma informação que eu fiquei surpreso na hora, eu fiquei, Elivaldo, mas pode? Você disse, pode, não pode, pode, não pode? Fiquei naquele negócio. Mas você, claro, taxativamente dizendo, pode, é possível sim. Que houvesse uma chapa com um candidato majoritário em apenas uma das vagas, das quatro. que podem ser colocadas em questão. Isso pode acontecer, tecnicamente é possível. Então você ter quatro candidatos, por exemplo, governador, vice-governador e dois senadores. Uma chapa só com um senador. Pode. Para você ter uma ideia, que esse fato já aconteceu, legal, em 2010, por exemplo, tivemos uma chapa aqui que também ficou, que eram duas vagas para o Senado. Teve o governador, vice-governador, João Vicente, Flávio Nogueira de vice e das duas vagas de senador, só uma ocupada com o Ciro Nogueira, na época do PP, que foi, inclusive, o eleito para o Senado. Quer dizer, isso pode acontecer. Você pode lançar uma chapa com um candidato ao Senado. Pode acontecer. Pode. E tem chapa já com esse desenho mais ou menos organizado? A surpresa na política piauiense é exatamente essa. Um partido acena com essa possibilidade para, desde projetar um palanque majoritário no Piauí, também de seguir aí um apoio a uma candidatura majoritária em nível nacional, a candidatura presidencial. E esse partido é o PDT, João Elson. Partido Democrático Trabalhista de Leonel Brizola. Exatamente. Estamos aqui ao lado do presidente do PDT, Flávio Nogueira, que vai conversar com a gente a respeito desta possibilidade. Bom, presidente, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Muito boa tarde. Boa tarde. Prazer estar aqui. Boa tarde, presidente. É bom. Com o nosso amigo aqui, Helivaldo, com vocês, com os seus milhões de amigos, né? Que hoje são... Ah, hoje é do amigo. É do amigo, né? Bem lembrado. Tratando aqui hoje desses assuntos aí da política piauiense. Bom, presidente, o PDT tem uma posição em relação ao governo do Estado. É um partido aliado do governador Wellington Dias. E terá um candidato à presidência da República, que é Ciro Gomes. A estratégia exige ter um candidato majoritário para que a candidatura de Ciro Gomes também tenha viabilidade? Tem a palanque aqui? É verdade, né? É necessário que tenha uma candidatura majoritária no Estado para que possa estar trabalhando a candidatura de presidente do Ciro Gomes. Isso não quer dizer que isso seja vertical. Não é uma... A lei como é... Não é uma briga, né? Como já fui prejudicado lá atrás com a candidatura do Cristóvão Buarque, né? Que era... Nessa época era vertical. Então você pode ter um candidato à presidência da República, no caso o PDT, e ir aqui apoiando uma candidatura de governador de Wellington Dias e um candidato a senador. Certo. Então você, o PDT, vai apoiar essa candidatura de Wellington Dias em 2018? Não há dúvidas quanto a isso? Porque é difícil você raciocinar o contrário. É do campo, né? Ideológico, nós lá em Brasília, os deputados, dos federais, do partido, senadores. Quer dizer, toda a bancada federal dos estados, do PDT, estão juntos, né? Votando sobre a... Com a matéria da reforma previdenciária, trabalhista, do mesmo modo. Quer dizer, todo o comportamento desses partidos, o PCdoB, o PSB agora, o PDT e outros, né? A rede, eles estão lá em Brasília, unidos, afinados. E aqui vai ser diferente como? Então essa anarquia política tem que acabar. Não pode ter um comportamento... Diferente. ...lá em cima, e aqui tem outro. Até porque os deputados federais e os senadores que vão ser eleitos aqui vão para o Brasil. Agora, presidente, se o PDT vai ter uma candidatura, vai apoiar a candidatura de Wellington Dias e o PDT nacional está sugerindo uma candidatura a cargo majoritário, qual vai ser então o posto que vocês vão concorrer majoritariamente? Só sobrou o Senado, hein? Pois é, nós estamos... Primeiro, nós não queremos entrar nessa de que essa vaga é de fulano, essa outra é de ciclano, né? Permanece todo mundo. A chapa do governador Wellington Dias para senador pode até ter quatro candidatos a senador, isso não é o problema. Agora, nós, o PDT, teremos a nossa, né? E será, portanto, dada... O PDT vai dar reforço à candidatura de Wellington Dias para governador do Estado. Agora, quem fala do PDT em ser candidato ao Senado é o deputado Robert Rios Magalhães, que é um dos líderes da oposição, tem mantido um discurso forte contra o governador Wellington Dias e contra o PT no estádio do Piauí. Como vai ser a convivência dele no partido? É possível segurá-lo, inclusive oferecer legenda para esse projeto, deputado ou presidente? É, essas finalizações, elas serão no próximo ano. Nesse instante, nós estamos dizendo que a posição, o posicionamento do partido é que teremos candidato ao Senado. E aí... Não é certeza que será Robert Rios este candidato? Nem outro. Também não é certeza, né? Então, daqui para lá, nós... Lógico que o deputado Robert tem todo o apoio do partido, né? Tem a nossa admiração, é um grande parlamentar, inteligente, mas é racional. O que é que significa isso? É racional. Quer dizer, na hora certa, ele vai ver que o mais importante é o partido, é que o partido é nacional, não tem que se envolver com, imiscuir-se com coisas locais, tem uma ideologia, até porque o que é um partido? O partido é uma organização de direito privado, onde aí nós temos aí união de cidadãos e cidadãs com a mesma afinidade ideológica e partidária. Por isso que ele é nacional, não é estadual, como foi, eu tinha no passado, o Ademar de Barros tinha o PSB, Getúlio lá no Rio Grande do Sul tinha outro, o Partido Republicano. Então, não é isso. Hoje é um partido nacional e, nesse instante, o Brasil precisa exatamente de partidos fortes, partidos com um pensamento único de Brasília até seus estados. Presidente, então esse comportamento de opositor de Robert Rios no PDT tem gerado dificuldades, constrangimentos, problemas para esse momento na sua avaliação? É desconfortável para o PDT, inclusive, oferecer essa vaga de Senado ao PDT? O comportamento, se fala em comportamento como se fosse uma coisa, a posição do deputado Robert Rios tem todo o nosso apoio. Nunca nós fomos ao deputado pedir que o deputado bandeirasse ou fizesse, mas, gente, não existe patrulhamento. Até porque ele não aceitaria e depois você iria o quê? Descaracterizar Robert Rios. Então, nós não vamos fazer isso, mas vai chegar a época ou o instante em que vai prevalecer a ideologia do partido, vai prevalecer o campo ideológico do partido. Ou seja, a aliança com esse campo, o que o senhor falou no início da entrevista com o PT, com o apoio à reeleição do governador Wellington Dias, com a aliança nacional também. E para que pressa, se o negócio é só para o ano? Dá para conviver. As coisas mudam muito, ninguém nem sabe qual é o final do governo Temer, se cai ou se não cai. Isso modifica muito. Porque, por exemplo, dificilmente o PDT estará aliado com os partidos que dão situação ao Temer, ao presidente Temer. Não tem como. Pela história do partido e pelo nosso posicionamento que tivemos na época do impeachment. Então, até porque eu acho que foi um golpe que ele deu. Não um golpe institucional, é um golpe no sentido de ter enganado a população. Quer dizer, se ele participava de um mesmo grupo político, conspirou contra uma presidente da república, mostrando que, no seu governo, se assumisse, ia ser um governo de moralidade, um governo de ética. E depois, o que nós vimos? Então, isso é um golpe. O que é golpe? Enganar. Presidente, mas então você está dizendo que quem quer que seja o candidato ao Senado pelo PDT vai estar alinhado a essa ideia, inclusive está no palanque com o Wellington Dias. Sim. É uma necessidade. Então, o Robert Rios pode ser esse candidato desde que aceite essa regra. Rapaz, é porque vocês analisam as coisas muito basais. Não, não, né? Na verdade, é assim, é só para a política. A política é assim, é isso, imposto dizer. Ou não é aquilo, não é aquilo, não compreendo. Não pode, né? Mas é porque, nesse momento, é o nome que está se colocando. O cenário é esse, né, velho? O cenário é esse. Ele é um, repito, né? Ou o senhor pode ser o candidato ao Senado? É uma das figuras mais importantes que existe no nosso partido. O Alpervio, e temos zelo por ele. Então, são coisas que, só mais adiante, a gente pode estar finalizando. O senhor pode ser esse candidato, como perguntei, Guarivaldo? Não sei, eu sou... Por exemplo, eu não queria ser, na época, candidato a deputado federal. O Lúcio passou aqui, desceu no avião e me chamou. Uma convocação para ser candidato a deputado federal. Fui, e fui bem sucedido em termos, mas fui. Quer dizer, então, eu sou uma pessoa do partido, mas tudo tem conversação. E, no momento, a minha intenção mesmo é voltar, é retornar, que eu passei o tempo lá, na Câmara Federal. Esse é o objetivo. Isso não quer dizer que isso não possa ser deslocado para outra composição, em uma chapa, em que possa ter aí candidato a senador ou outro cargo numa chapa. Então, o seu objetivo seria ser candidato a deputado federal? Sim, deputado federal. Quer ir para a Câmara. O Congresso dá para ir para o Senado, né? Está tudo perto. Câmara Federal. Você sabia que para o partido é muito mais importante o deputado federal do que o senador? Conta mais para a existência do partido do que o Senado, né? Não é porque cota partidária é tempo de televisão, entendeu? Se o presidente da República cair, quem assume... A linha sucessória está ali mais perto, né? Está mais perto, entendeu? Então, ninguém vê isso. O Senado é mais um cargo, assim, de nobreza, nobilar. Está certo. Tanto que são para os mais velhos, né? Presidente, para a gente ir finalizando, a candidatura de Ciro Gomes muitas vezes foi condicionada à não candidatura de Lula. Ele mesmo chegou a falar sobre esse assunto, não queria concorrer com Lula. Isso mudou? O candidato Ciro Gomes será candidato à presidência da República pelo PDT, independente do cenário? Por exemplo, nesse instante, é aqui que nós falamos. Ninguém sabe o que é o futuro da política. Ele hoje é candidato, se o Lula for, não. Se o Lula for, não. Porque o partido precisa. Isso não quer dizer que podemos fazer compromissos de que quem ficar no primeiro turno, quem perdeu, está a rede, né, o PCdoB e outros, PSB e outros partidos trabalhando para que for excelente, aquele que melhor se comportar no primeiro turno, para que possa estar ganhando o candidato que está nesse campo. É assim, todos entram na disputa e depois definem quem apoia quem no segundo turno. Então, tem o caso do senador aqui. O caso? Do senador aqui. Do senador aqui? É, dos candidatos senadores. Eu acho, não tenho nenhum medo de que nessa chapa aí, medo não, a gente, mas eu tenho a expectativa de que, sendo três candidatos aí do lado do hétero, quem ganha é do PDT. Então, tendo do PP, PT ou PMDB e PDT, então quem ganha aí? Não, eu não quero dizer quem é, se é o PP, se é o PMDB, estou dizendo que um eleito será do PDT. De dar, assim, dos dois, um será eleito, será o do PDT. É, são três candidatos, eu acho que é isso, pode acontecer, eu acho que o PDT ganha uma dessas vagas. Tá aí, nós temos sempre tratado do assunto como possibilidade de dois candidatos, né, Igor? Não, dois por chapa, né, mas por coalizão geral, aí pode ter o caso do candidato de uma chapa majoritária do PDT, só com um candidato ao Senado, né? Tá aí, então. Sim, rapaz, são três candidatos, eu acredito que vão ser candidatos a Senado. Do mesmo lado. Do mesmo lado. Tá certo. Não é da mesma chapa, é do mesmo lado. Do mesmo lado, pronto. Como é que vai, didaticamente, melhor explicado. E um dos eleitos, segundo o presidente, será o do PDT. É isso. Claro, não é possível que eu não tosse apoio para a gente, né? Tá certo. Tá certo. Presidente Flávio Nogueira, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, obrigado a vocês. Tá certo, é, Livaldo Barbosa. Por hoje é só. Por hoje é só, boa tarde, porque amanhã tem mais. Tá.